O grupo Kadochi, Kadochi, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor! A paz do Senhor! O grupo Kadochi, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. O Deus do Senhor morreu e nada de Jesus chega. Olha aí, Jesus! Todos chorando e Jesus não chega. Quem passa amando e Jesus não chega. Pois a catura se Jesus não chega. Pois o esquivir Jesus não chega. Saiu o peito e Jesus não chega. Foi o seguro Jesus não chega. A despedida e Jesus não chega. O zero a pedra e Jesus não chega. Só não gostar o dia de dor e agonia. É que Jesus resolve chegar no lugar. Oi, Marta e Maria. Sem entender diziam. Se tu tivesse aqui, Ele não morreria. Mas Jesus disse, Marta, com sua voz tão calma. O teu irmão, eu te farei ressuscitar. Pois o milagre eu quero é quando eu quero. Eu não tenho pedra, pois hoje eu vou. Eu vou chegar no tempo. Não é comum você, que eu sou, que é o meu tempo. Mas quando eu chegar, eu vou sombrar o tempo. Eu vou fazer o impossível acontecer. E a minha glória, tu faz ver. Eu vou fazer. E eu rave. Eu vou chegar e acalmar a tempestade. Eu vou restaurar, ressuscitar. Então aguarde, fica tranquilo, filho. Ninguém vai morrer, mas eu sou vida pra você. Oi, meu filho. Tenho um segredo pra você ter a vitória. Relove a pedra da infedulidade agora. Pois o milagre entre os teus vou operar. Relove a pedra que eu puro, Eu salvo, liberto, tratado. Corrida, restauro, controlo, acalto. Eu entro na terra. Eu sou o livramento. Eu tiro o embaraço. Eu quebro a louça e copo o arco. Não deu problema, meu filho. Eu sou a saída. E como resposta, te digo, eu sou vida. Crenha, não sou leite. Eu sou o que sou. Pra o teu problema, meu filho. Eu sou a saída. E como resposta, te digo, sou vida. Crenha, não sou leite. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Aleluia! Aleluia!